Fala aí pessoal da primeira série, mais um plano de estudos, questões lembrando de 1 a 5, física 1, 6 a 10, física 2. Falando-se sobre física 1, basicamente o que está aqui no seu plano de estudo são as questões voltadas para movimento circular, adicionando-se aí o movimento circular, a velocidade angular, a questão do acoplamento de polias e a questão de vetores. Então, começando-se por essa parte, logo na questão número 1, como vocês podem ver aí no plano de estudo de vocês, vocês têm um desenho de dois discos acoplados e esse tipo de acoplamento é o acoplamento de mesmo eixo. E qual é a principal característica do acoplamento de mesmo eixo? A velocidade angular de quem estiver nesse eixo sempre vai ser igual. Eu sei qual é a velocidade angular do disco A? Não. Eu sei quanto é a do disco B? Também não. Mas de qualquer maneira, se eu descobrir, se eu fizer os cálculos, se a questão me disser quanto ela vale aqui, para qualquer um dos dois vai valer a mesma coisa para o seguinte. Então, lendo o enunciado, dois discos de raios RA e RB giram com velocidades angulares constantes, acoplados ao mesmo eixo como indicado na figura. Sabendo-se que o raio de B é o triplo do de A, é correto afirmar que a razão entre as velocidades dos discos A e B e a razão entre as velocidades lineares dos pontos periféricos V de A e V de B são respectivamente. Bom, essa questão vai ter uma certa literalidade. A gente vai trabalhar um pouco com letras ao invés de números, mas dá para fazer. Pode ficar tranquilo. Bom, primeiro de tudo, se ω de A é igual a ω de B, se eu passo esse ω de B para o outro lado dividindo, eu tenho isso daqui, que ω de B dividido pelo ω de A vai ser igual a 1. Por quê? Porque o que eu tinha desse lado aqui era ω de B. Quando ele passou para o outro lado, só o que sobrou foi 1. E para fazer o V de A pelo V de B, eu tenho que lembrar que V é igual a ω vezes R. Então, quem vai ser a velocidade linear de A? Vai ser a velocidade angular vezes o seu raio. E para B vale a mesma ideia. Sendo que, se você olhar aqui um pouquinho para cima, você vai ver que quando eu tenho ω de A dividido por ω de B nesse caso, isso tudo vale 1. E uma vez o resto dessa fração, continua sendo R de A por R de B. Só que volta no enunciado. A primeira linha, depois da figura, me fala que o raio de B é o triplo do raio de A. Então, ao invés de escrever R de B aqui embaixo, eu escrevi o quê? 3 vezes o raio de A. Corta-se R de A de cima com o de baixo, o que me sobra é 1 terço. Então, a razão entre ω de A e ω de B é 1. E a razão entre V de A e V de B vai ser 1 terço. Eu encontro isso na letra C. Bom, questão número 2. Eu tenho uma questão que vai lidar para a gente com a ideia de frequência e período. Ela começa falando para mim que determinada furadeira pode atingir uma rotação máxima de 3.000 RPM. Nessa situação, calcule o período do movimento em unidades do sistema internacional. Bom, unidades do sistema internacional para período é em segundo. Só que para transformar a frequência em período e encontrar a resposta em segundo, a minha frequência tem que ser medida em hertz. Lembrando que de RPM, rotações por minuto, para hertz, eu tenho uma transformação. RPM para hertz, eu divido por 60. E o oposto, então, eu posso multiplicar. Se nessa minha furadeira eu tenho uma frequência de 3.000 RPM, eu tenho 3.000 rotações por minuto, Se eu divido esse valor aqui por 60, eu tenho 50 hertz. Se eu tenho 50 hertz, eu posso calcular o período. Como? Eu tenho que lembrar que período é o inverso da frequência. Assim como a frequência também é o inverso do período. Beleza? Então, quando eu substituo o F por 50, o meu período vai ser 1 dividido por 50. O período para essa questão, o período de rotação dessa furadeira é de 0,02 segundos. Esse é o tempo necessário para essa furadeira completar pelo menos uma volta. Tudo bem? A alternativa correta para isso é a alternativa de letra C. Questão número 3, eu tenho outra questão que trata para mim sobre um acoplamento. Só que, nesse caso, eu não tenho um acoplamento de mesmo eixo. Eu tenho um acoplamento feito através de uma correia. No acoplamento de mesmo eixo, olha para cá. A gente tinha igualdade nas velocidades angulares. Agora, no acoplamento por correia, eu tenho igualdade nas velocidades lineares. E, por consequência de V de A ser igual a V de B, F de A, R de A, será igual a F de B, R de B. Onde quem é F e quem é R? F é frequência e R é período. Então, baseado nisso tudo, tudo isso que foi dito foi só olhando para a figura, a gente dá uma lida no enunciado, né? Na situação esquematizada na figura, temos duas polias A e B acopladas por uma correia inextensível. Ou seja, a correia daqui dessa figura, ela não mexe, ela não é elástica, ela simplesmente vai girar. Ela não vai ter elasticidade, ela não vai dissipar energia e nem fazer com que alguém aqui perca a velocidade. E vem dizendo, quando a polia A gira, movimenta a correia, que, por sua vez, faz a polia B girar também. Essa questão de acoplamento também pode ser chamada de transmissão de movimento. Porque qual é a ideia? Quem está girando, na verdade, na questão número 3? A. B gira por consequência de estar acoplado em A. E aí o resto do enunciado me fala. Então, para a letra A, a frequência de rotação da polia B. Baseado nessa equação daqui, frequência de rotação de A. O enunciado me fala que ela vale 60 RPM. O raio de A vale 5 centímetros. A frequência de B que eu quero descobrir. E o raio de B que vale 20 centímetros. Bom, se eu utilizei um valor de frequência aqui inicial em RPM, consequentemente, eu vou conseguir obter também aqui, para a frequência de B, um valor em RPM. Se eu quiser obter esse valor em hertz, eu divido por 60. Então, 15 dividido por 60 é a mesma coisa que 1 quarto, ou 0,25 hertz. É isso. Todas essas são opções de resposta para a gente. Na letra B, ela me pede a velocidade linear de um ponto qualquer da correia e me fala para utilizar π igual a 3,1. Bom, quando eu falo de um ponto qualquer da correia, eu posso escolher, por exemplo, qualquer ponto que esteja em contato tanto com a polia A quanto com a polia B. Por quê? Porque a velocidade linear de qualquer ponto vai ser igual. Vai ser igual para A, vai ser igual para B e vai ser igual para a correia. Então, eu optei por fazer isso, utilizando os valores de A. Então, a velocidade linear de A é ω de A, R de A. Lembrando, ω, velocidade angular, pode ser definida como 2π vezes a frequência. Então, 2π vezes a frequência de A, nesse caso. A velocidade de A vai ser igual a 2 vezes 3,1, vezes a frequência de A. passei de rpm para hertz. Por quê? Dividir por 60. Sempre que eu dividir uma frequência em rpm por 60, eu estou transformando ela de rpm para hertz. Multiplicado por 5, que é o valor do raio da polia A. Quando eu faço essas operações, eu vou encontrar que a velocidade em A é de 31 cm por segundo. Encontrei em cm por segundo, porque o raio estava sendo medido em cm. Se eu quisesse transformar isso daqui, de cm para metro, era só transformar o 5 cm em 0,05. eu encontraria 0,31 m por segundo. Ok? Já na questão número 4, eu mudo o meu assunto. Eu deixo de falar sobre o movimento circular e foco tanto na questão 4 quanto na questão 5 a respeito de vetores. Na questão 4, eu tenho um hexágono e a questão me fala que esses 6 vetores aqui, fechados em um hexágono, eles têm módulos iguais a 8u, 8 unidades. E ele me pergunta quanto que vale o módulo desses vetores. Ou seja, se eu fizesse uma soma, uma adição vetorial dessa galera toda, quanto que seria a minha resposta? Bem, eu separei aqui de uma maneira que não estava aparecendo no seu plano de estudos. Na verdade, nenhum desses vetores foi nomeado. Por que eu nomeei aqui? Eu nomeei eles de A a F. E se vocês perceberem, existem vetores aqui que são opostos, que estão numerados com as mesmas cores. Por quê? Olha para o A e olha para o D. Tanto o A quanto o D, eles têm o mesmo módulo, porque todo mundo aqui tem o mesmo módulo, o 8u, eles têm a mesma direção e o mesmo sentido, eles estão apontando para o mesmo lugar. E quando eu tenho módulos de vetores de mesma direção e mesmo sentido, eu posso somá-los algebricamente. Então, A mais D, que eu coloquei aqui nesse ponto, se A vale 8 e D vale 8, eu posso dizer que esse vetor daqui de cima vale 16u. Já o caso de F e C é a mesma coisa, só que, na verdade, eles estão apontando para baixo. Então, mesmo procedimento. Eu continuo desenhando a resultante de C mais F, apontando para baixo e valendo 16 unidades. Enquanto que B e E, ambos têm o mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido, só que eles estão ambos na horizontal, apontando para a direita. Então, aqui eu tenho 16 unidades para a direita, que eu desenhei aqui separado. Se eu perceber a angulação entre esses dois vetores aqui, eu tenho pela regra do polígono, ou seja, se eu projetar esse vetor aqui para cá e esse para cá, eles se encontram nesse ponto. Então, esse vetor é a soma dos dois que foram aqui mencionados antes. A única coisa que eu tenho que saber é quanto vale esse ângulo daqui. Bem, em um hexágono, cada ângulo interno vale 120 graus. Dessa maneira, eu posso descobrir quanto que vale esse vetor resultante aqui, R, através da fórmula da lei dos cossenos que está ali em cima, para uma adição vetorial, onde esse daqui, que é o meu primeiro vetor, que eu posso chamar de A, ele vai valer 16. O segundo também vale 16, então os dois ao quadrado, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, vezes o cosseno do meu ângulo, que nesse caso vale 120 graus. bom, 16 ao quadrado é 256, então 256 mais 256, mais, aqui eu tenho 16 ao quadrado de novo, então duas vezes 256, vezes o cosseno de 120. O cosseno de 120 é menos meio, menos meio eu posso escrever como menos 1 sobre 2, então eu tenho 2 multiplicando em cima e 2 dividindo embaixo, só sobra para mim, o sinal de menos e o 256. Na próxima linha é isso que eu encontro. Mais 256 com menos 256, pode ir embora. Então a minha resposta, o meu resultante daqui, ele vai ser raiz quadrada de 256, que vale 16 unidades, ou seja, esse R daqui vale 16. Ele tem mesma direção e mesmo sentido desse outro aqui de baixo. Quando eu tenho dois vetores com a mesma direção e mesmo sentido, eu posso somar. Então quando eu somo esse de 16 com esse de 16, a minha resposta vai ser um vetor de 32 unidades. Eu encontro isso na alternativa de letra D. Questão número 5. Também sobre vetores, o enunciado me fala, dois vetores A e B de mesma origem, ou seja, estão encontrados no mesmo ponto, formam entre si um ângulo de 60 graus. Se os módulos de A e B são 7 e 8, qual o módulo do vetor soma? Eu vou responder isso na 5 com essa mesma fórmula daqui que eu usei na 4. R quadrado, a resultante ao quadrado, o meu vetor soma ao quadrado, é igual a 7 ao quadrado, que é o valor do primeiro, mais 8 ao quadrado, o valor do segundo, mais 2 vezes o primeiro valor, vezes o segundo, vezes o cosseno de 60. O cosseno de 60 graus vale meio. Então, eu estou multiplicando por 2 e estou dividindo por 2, eu posso simplificar essa parte. 7 ao quadrado, 49, 8 ao quadrado, 64, 7 vezes 8, 56, somo isso tudo e jogo esse quadrado para o outro lado como uma raiz. Então, eu tenho a raiz quadrada de 169, eu tenho 13 unidades. é o que eu encontro na letra A. Bom, questão de número 6. A bola utilizada em uma partida de futebol é uma esfera de diâmetro 20 centímetros. Quando cheia, a bola apresenta em seu interior ar sobre pressão de 1 atm e temperatura de 27 graus Celsius. Considere π igual a 3, R, a constante dos gases perfeitos, igual a 0,08 atm litro por mol Kelvin e, para o ar, o comportamento de um gás ideal e massa molar igual a 30 gramas por mol. Qual a massa de ar em gramas no interior da bola cheia? Primeiro, isso daqui é uma questão que vai tratar para a gente a respeito do comportamento de um gás, comportamento de um gás perfeito. Para uma questão que trata sobre o comportamento de um gás perfeito, eu vou utilizar a equação de Kleperon que leva em condição as variáveis de estado de um gás. O que são as variáveis de estado de um gás? Pressão, volume, temperatura e número de mols. Está aqui. lembrando que há uma diferença entre estado de um gás e a transformação de um gás. Mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Quando eu falo sobre o estado natural de um gás, ele tem essas variáveis de estados onde a questão me falou sobre a temperatura e me falou sobre a pressão, mas não me falou sobre o volume. O que ela me falou é que o diâmetro dessa bola vale 20 centímetros. Se o diâmetro vale 20 centímetros, na matemática a gente lembra o diâmetro é o dobro do raio, então raio é a metade do diâmetro. Se eu dividir 20 ao meio, o meu raio vale 10 centímetros. Ou também posso chamar de 1 decímetro, que vai valer muito mais a pena para a gente e já vou explicar por quê. Quando eu falo sobre cálculo de volume, o volume de uma esfera pode ser obtido como 4 terços de πr ao cubo. É por isso que a questão te mandou usar o π valendo 3. Por quê? 4 terços 4 de πr ao cubo. Opa, eu tenho o π valendo 3 e já tenho dividido por 3 aqui em cima que eu faço, corto. E o 4 vezes 1 ao cubo, vai dar 4 mesmo, vai ser medido em decímetros. Por que eu chamei o 4, então, na mesma unidade do decímetro? Por quê? 1 decímetro vai ser igual, nesse caso, vai ficar 1 decímetro cúbico, então, o decímetro cúbico é igual a 1 litro. Ah, é por isso. Beleza? 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, então, 4 decímetros cúbicos serão o volume de 4 litros. A pressão vale 1 atmosfera. A temperatura, que eram 27 Celsius, somamos 273 e obtemos 300 Kelvin. A massa molar desse cara é de 30 gramas por mol. A questão não me pede o número de mols, ela me pede a massa dele. Se eu lembrar que o N do número de mols é massa sobre massa molar, eu posso pegar isso daqui e encaixar nessa fórmula. Tem dificuldade para gravar isso? Prefiro ver Naruto. Privado não retuita. Tem uma variedade de outras formas de você lembrar dessa equação daí. Qualquer uma delas é válida desde que você lembre que P é pressão, V é volume, número de mols, constante dos gases perfeitos ou dos gases ideais e temperatura. Se você lembrar o que é cada uma das variáveis, vai valer a pena. Senão, esse conhecimento do macete para gravar a fórmula não vai ter tanta utilidade. Está ok? Substituindo aqui, o P vale uma atmosfera, o V vale 4 litros que a gente calculou, M é o que a gente quer descobrir, aqui embaixo eu tenho 30 da massa molar, o R 0,08 e a temperatura vale 300. Aqui eu tenho inúmeras maneiras de simplificar isso tudo. Por exemplo, 0,08 vezes 300 é a mesma coisa que 8 vezes 3, sendo que eu tenho 3 no numerador e 30 no denominador. Então, eu posso simplificar isso daqui para um décimo. 1 no numerador e 10 no denominador. Passo 10 para lá multiplicando, 8 dividindo e ao final eu encontro que com simplificações ou não, a massa do meu gás vai valer 5 gramas. Alternativa correta na letra B. Questão número 7 experimento com gases é feito em laboratório e o seguinte gráfico é obtido. Aqui eu tentei replicar esse gráfico para a gente e a questão vem me dizendo que devido a uma falha na impressão não é possível ver o valor da temperatura inicial, esse daqui que eu chamei de T0. E aí a questão me fala que todo experimento foi feito sem vazamento de gás, ou seja, o número de mols do gás não se alterou. determine qual o valor deveria aparecer para a temperatura inicial. Se o número de gás não se alterou e a pressão e a temperatura se alteraram, eu posso utilizar essa equação daqui para transformações gasosas, pivite e povotó, beleza? Onde, lembrando que quando eu falo de transformações gasosas, eu tenho alteração de pelo menos um dos três parâmetros ou, em outros casos, dos três. Sendo que existem três transformações específicas. a isotérmica, a isobárica e a isocórica. Isotérmica é aquela que tem temperatura constante, eu posso simplificar os valores de T. A isobárica é a que tem pressão constante, eu posso simplificar os valores de P. E a isocórica é a que tem o volume constante, então, nessa eu também poderei simplificar os valores de V. Cada uma dessas tem um gráfico específico e eu queria te chamar a atenção para a isocórica, também chamada de isométrica ou isovolumétrica. Esse tipo de transformação é feita através de um gráfico. Pressão em função da temperatura e o desenho do gráfico é uma linha reta. Então, eu posso dizer que por isso sem uma linha reta, mesmo sem saber esse valor, isso é uma transformação isocórica, isométrica ou isovolumétrica. O que isso significa para mim? Que o volume é constante, então, eu não preciso carregar ele junto para essa questão. Eu posso fazer essa simplificação e trabalhar apenas com os volumes de pressão e temperatura. Tenho pressão inicial e final, quero descobrir a temperatura inicial e tenho a final. Substituo esses valores aqui nessa fórmula, que é o que eu tenho aqui em cima. No lugar de P0, 8,2. No lugar de T0, bom, eu continuo tendo T0, porque é isso que eu quero descobrir. No lugar de P, 9,84. E no lugar de T, 360. E o que aconteceu com o V? Eu posso simplificar, porque ao multiplicar os dois lados da equação pelo mesmo valor, a equação não se altera. Então, eu posso simplificá-los. Aqui eu tenho igualdade de duas frações, que eu posso resolver multiplicando, cruzado. Ao final, eu vou encontrar que a temperatura inicial disso daí foi de 300 Kelvin. Eu encontro isso na alternativa de letra D. Questão número 8, eu tenho transformações gasosas também, só que com uma diferença. Eu tenho um A mais para essa questão. Dessa vez, eu vou considerar o número de mols durante a minha questão. O enunciado me fala assim, um professor realizou com seus alunos o seguinte experimento para observar fenômenos térmicos. Colocou inicialmente uma quantidade de gás ideal no recipiente adiabático. O adiabático é que não troca calor com o meio externo. Então, eu não estou considerando uma transformação termodinâmica, estou considerando apenas uma transformação gasosa simples. comprimiu isotermicamente. Opa, significa falar que na primeira parte do processo eu não tive alteração de temperatura. E, durante essa primeira parte, ela se manteve constante a 27 graus Celsius. Só que eu uso temperatura em graus Celsius? Não. Eu somo 273 unidades e transformo isso para Kelvin. Então, a minha temperatura inicial era de 300 Kelvin. depois disso, ele liberou metade do gás do recipiente, ou seja, se no início eu tinha um número de mols N0, ao final, eu passei a ter metade desse número de mols inicial. Por quê? Porque metade do gás saiu, metade das moléculas que compõem o gás saíram. Lembrando que o número de mols tem a ver com a composição do número de moléculas no meu corpo. O enunciado segue dizendo que verificou mantendo o volume constante, ou seja, o final de tudo quem ficou constante foi o volume. Uma nova temperatura. Opa! Então, eu vou considerar que 27 foi inicial e os 7 graus finais foram a minha temperatura final, minha temperatura de equilíbrio. Lembrando, não trabalho com graus Celsius. Somo 273 e encontro 280 Kelvin. E aí, a questão me pergunta qual a pressão do gás no recipiente ao fim do experimento. Eu tenho a pressão inicial que valia 2, está aqui, e eu quero saber quanto que vale essa pressão final. Bom, é a mesma fórmula da questão anterior, só que eu considero aqui embaixo o número de mols. PV, P0, V0, N0, T0 é igual a PV, NT. Tudo bem? Passo isso daqui para o próximo passo, substituo os meus valores. Bom, a última parte da questão me falou que o volume é constante. Então, o V no início é igual ao V no final. Eu posso tirá-lo da minha equação. Pressão no início era 2, no final era P. O número de mols do início para o final, ele caiu pela metade. Então, desse lado eu tenho N0, do outro, N0 sobre 2. Então, eu posso tirar esse cara com esse cara. O que vai sobrar daqui? 2 sobre 300 é igual a P sobre 280 dividido por 2. quando eu multiplico essa galera cruzada, eu encontro ao final 0,93 atmosferas, que é o que eu tenho na alternativa de letra A. Questão número 9, eu tenho o gráfico de uma transformação gasosa. Ela começa dizendo que um determinado gás perfeito contido dentro de um recipiente ocupa inicialmente um volume V0. O gás sofre, então, é uma expansão isotérmica atingindo o estado 2. Então, eu saio do estado 1 e passo para o estado 2 com uma temperatura constante, ser uma transformação isotérmica. Atingindo o estado 2, a partir do qual passa por um processo de aquecimento isovolumétrico atingindo o estado 3. Então, de 2 para 3, o meu volume que é constante. Por último, ele sai do estado 3 e retorna ao estado 1 por meio de uma compressão. Lembrando, compressão significa que o volume diminui e essa compressão é isobárica, ou seja, ele vai possuir a pressão constante dessa vez. Indique qual dos diagramas a seguir e representa a sequência dos processos acima. Meus caros, lembrando que todos os gráficos funcionam com vertical, volume e na horizontal, temperatura. Então, se eu tenho volume na vertical e temperatura na horizontal, eu vou analisar como que eu monto temperatura constante, volume constante e pressão constante. Bom, se a temperatura no primeiro caso é constante, ela vai ser uma linha que vai ficar paralela ao eixo V. Ela vai ser alguma coisa parecida com essa reta daqui. Isso indo de 1 para 2. Nesse caso, ela sofre uma expansão. Então, essa transformação vai apontar para cima para dizer que o volume aumentou. Depois, ele vai passar por um processo de aquecimento isovolumétrico. Ou seja, ele vai aumentar a temperatura, mas o volume não se altera. E, por último, ele volta para o ponto 1. Então, primeiro essa, depois essa e, por último, é essa daqui. E eu sei que ele volta para o ponto 1 em uma linha reta alinhada aqui com a origem. Por quê? Porque essa transformação tem pressão constante. É uma transformação isobárica. Em um gráfico de uma transformação isobárica, todas as transformações que representarem a pressão estarão em uma linha reta. Esse daqui é o desenho que eu tenho na alternativa de letra B. Por último, questão número 10. Primeira lei da termodinâmica, da qual a gente tem que prestar bastante atenção porque tem um joguinho de palavras aí que se você perder um pouquinho a sua linha de raciocínio você pode cometer um erro. A questão 10 fala assim, um sistema termodinâmico cede 200 joules de calor. Bom, se eu falo de quantidade de calor cedido, eu coloco um sinal de menos. Há um ambiente enquanto sobre o sistema se realiza um trabalho de 300 joules. Um gás, ele pode realizar um trabalho ou ele pode ter um trabalho realizado sobre ele. Qual a diferença? Quando o gás realiza trabalho, ele aumenta o seu volume. Lembrando que trabalho tem a ver com a variação do volume. Quando o trabalho é realizado sobre o gás, o que isso significa? Significa dizer que o volume dele, na verdade, está diminuindo. Ou seja, ele sofre um trabalho. Então, eu escrevo no lugar de W menos 300. E a questão me pergunta quanto vale em joules a variação da energia interna durante esse processo. Passo 300 desse lado para o outro, eu tenho que o meu ΔU vai valer 100 joules. Lembrando, não importa como você chame trabalho, seja chamá-lo de W ou de τ, isso é indiferente. A questão é que quando eu falo sobre a primeira lei da termodinâmica, eu me refiro a uma lei específica que lida a respeito de transformações de energia. Eu tenho energia em todos os membros, por isso que tanto a quantidade de calor, o trabalho e o ΔU, a variação da energia interna, são todos medidos em joule. Tanto é que eu encontro 100 joules como resposta na alternativa de letra C. Tá ok? Meus caros, até uma próxima e bons estudos!